E aí, pessoal, aqui nós de novo com o nosso trecho exclusivo, e esse trecho só vai vir aqui neste canal, por isso que chama exclusivo, tá, gente? Nesse canal R2 Cortes, não verá mais nenhum local. Tá aqui o nosso convidado, né, quem assistiu o nosso podcast, eu completasso lá ao vivo, tá o Vladimir aqui, e o Vladimir vai contar uma história muito boa, conta aí, Vladimir, conta a história. Agora, semifinal, Jogos Abertos de Guarulhos, Jogos Abertos Superior, e a gente tinha uma equipe razoável para o que a gente disputava, que era a categoria da série A2, do basquetebol paulista. E era uma época que tinha muito time, uma época que tinha, meu, tinha 29 times, então era muito time, então é uma época muito legal. E na nossa época, Jogos Abertos, não é como hoje, que é dividido por categoria, por série, não, era a nata, disputava Hortência, disputava Paula, só time forte, Franca, Jales, Rio Claro. E nessa fase nós pegamos o time de Jales, o time de Jales tinha o Robin deles, tinha o Orlando, tinha o Luiz Felipe, Gerson, meu, time estrelar. E a gente sabia qual que era o nosso potencial, que a gente não ia ganhar o jogo. E quem comandava a equipe era o Zé Boquinha, o Zé Boquinha, que hoje ele é comentarista na ESPN. E começou a preeleção antes do jogo, e o dirigente do time e o técnico, eles eram amigos, eles eram contemporâneos, amigos pessoais, assim, de jogar junto com o Zé Boquinha. E o Zé Boquinha tinha, antes do jogo, tinha ido lá, tipo assim, olha, vou pegar leve, foi cumprimentar, alguma coisa assim, e ficou lá esperando. Só que ele ficou esperando, só que ele ouviu só coisa que ele não queria ouvir. Putz, o meu técnico falando é num monte. É, que o Zé Boquinha é isso, que não sei o que é lá, que papapá, falando um monte, um monte. Gente, mão aqui, um, dois, três, Santo André, vamos lá. Quando ele abriu a porta, ele deu de cara com o Zé Boquinha, assim, com o braço cruzado. Oi, Zé Boquinha. Ele, Zé Boquinha? Zé Boquinha nada. Quando acabar o jogo, só eu e você. Nossa! O time inteiro veio assim, nossa, acabou o jogo. Meu, então, meu, essa história eu conto, o pessoal racha, porque, meu... Muito boa. O Zé Boquinha nem deve lembrar disso, porque o Zé Boquinha... Harrison Ford. É Harrison Ford, Harrison Ford, é o primeiro de Harrison Ford. Além de ter sido um baita técnico, hoje não exerce mais a profissão, ele é um dos principais locutores, comentaristas da ESPN, meu, o time dele era um time absurdo, absurdo. Teve uma época aura do Rio Claro, né, que passou, que foi campeão de tudo, e essa época de Jales, que era uma cidade 50km de Mato Grosso, e, meu, tinha o melhor time do Brasil. Jales era o lugar que você falava assim, não chega. Não chega, não chega, meu, é um absurdo. Passa Mirassol, Passa Mirassol, que é muito longe, e, ó, Jales, é um absurdo. Lá, quando é inverno, o pessoal deve dormir pelado, de tão quente, cara. É um absurdo. Não, excelente. Maravilhosa a história. Bom, gente, aqui é o final de mais um trecho exclusivo. Falou, gente? Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.